Se você tá me acompanhando aí pelo YouTube, eu vou deixar aqui nos comentários o link pra você se inscrever no nosso site Pocketbook4U e ter acesso a esse e muitos outros conteúdos, gente, conhecimento dos maiores autores e bestsellers compactados para encaixar no seu dia a dia. Nós vamos falar deste livro aqui, Spinsaling, Alcançando a Excelência em Vendas, Construindo Relacionamentos de Alto Valor, é este livro que nós vamos trabalhar hoje. Este livro é destinado então pra você, qualquer vendedor moderno que deseja melhorar os seus números, bater suas metas, é um método comprovadíssimo. Eu vou te mostrar o motivo pelo qual este livro se tornou um bestseller. Ele foi escrito há uns 30 anos, mas isso não quer dizer que ele não seja extremamente atual. Ele veio num momento, essa técnica veio num momento em que nós tínhamos apenas um processo de vendas, um processo de venda que, de acordo com o autor, ele era ineficaz. Olha que coisa mais interessante. E ele também é pra equipe de vendas, que precisa lidar constantemente com vendedores. E agora eu digo, ele é pra você também. Você que quer vender melhor a sua ideia aí no seu ambiente de trabalho. Você que quer vender a sua melhor ideia na internet. É! Aqui tem algumas dicas que a gente pode trazer pra este processo de vendas em vídeo. Quem é o autor? Tá vendo? Foi em 88, tá? O lançamento deste livro. Mas ele é extremamente atual. E as técnicas que ele passa pra gente, a gente pode utilizar o tempo todo. Vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Eu chamo de Neo. Não é isso? Neo. Ele é considerado um dos fundadores da técnica, da teoria de vendas moderna. Tem essa empresa, e essa empresa foi muito importantíssima. Vou te explicar o motivo daqui a pouquinho. Deixa eu só falar um pouco mais sobre ele. É uma empresa de consultoria, que trabalha com comportamento e vendas. Se tornou uma das maiores do mundo, do mundo. Ele tem muitos artigos publicados, como vocês podem ver aqui. 50 artigos, vários livros, todos traduzidos pra 12 línguas. E é um resultado de uma pesquisa sobre performance efetiva de vendas. E aí ele vai fazendo um relato, né? Dessas estratégias que fez ele chegar até aqui. Como funciona a estratégia SPIN? SPIN é uma sigla para quatro tipos de perguntas. São elas, situação, problema, implicação e necessidade de solução. É nesse processo que o SPIN trabalha. Perguntas de situação. É o primeiro encontro, aquele primeiro momento de estar com o cliente. Só que antes dessas perguntas, por favor, Entenda quem é o seu cliente. Saiba quem ele é. Que empresa, o que a empresa dele faz? Já chegue lá com o conteúdo. Porque aí você cria rapor inicial. O que é rapor inicial, gente? A pessoa já sabendo. Ah, que legal, bom dia. Que bom você estar aqui na sua empresa. Olha, eu vi que essa semana vocês fizeram uma promoção. Eu vi que essa semana vocês desenvolveram um novo software. Eu vi nessa semana nas redes sociais que vocês estão com contratação. Eu vi que vocês mudaram a sede. Eu vi que vocês estão fazendo 30 anos. Olha como você já fala. Poxa, se interessou por mim. Então conheça seu cliente. O segredo está na pesquisa sobre o cliente antes de realizar o contato. As perguntas de situação que você pode fazer são mais ou menos assim. São perguntas que eu dou elementos para o cliente. Agora, gente, não é fazer um relatóriozinho. Depois eu vou dar as dicas finais, tá? Mas não é fazer um relatório com as perguntas. Fazer 50 perguntas ao mesmo tempo. Porque muitas vezes na primeira pergunta eu falava muito isso quando eu dava aula de jornalismo. Ô meu Deus, você sai com 30 perguntas, meu Deus. Pra que você vai fazer as 30? Por que é que você não presta atenção na resposta? Que muitas vezes na primeira pergunta a pessoa respondeu 3. Olha só. E aí o que acontece? Você vai com essa... Ah, Lili, me passou 3 perguntas. Qual é o seu volume anual de vendas? Que é uma pergunta. Como você gerencia seus contatos com o cliente atualmente? De que maneira você faz o controle de desempenho dos seus vendedores? Eu, na minha área. Quais são as formas de comunicação que você tem? Você faz reuniões mensais, semanais ou diárias com seus colaboradores? Eu tô entendendo o ambiente. Perguntas de problema são usadas para induzir o interessado a declarar uma necessidade implícita. O que ele precisa? A necessidade que tá ali. Ele precisa. Ele sabe que ela existe, mas muitas vezes ele não sabe dizer. Deixa eu te dar um exemplo. Eu fui a uma empresa recentemente, oferecer meu trabalho de palestras e consultoria e de treinamento na área de comunicação para vender mais, para atender melhor os clientes. E a pessoa já tem um ambiente, essa empresa já tem um ambiente de treinamento. E aí eu comecei a perguntar, conversar. E aí eu percebi um gap, que era um projeto novo que eles estavam fazendo. E aí eu fui lá e falei, aqui ó. Ah, então vocês estão com esse projeto novo? Eu posso entrar para contribuir. Não com o final, mas sim com a equipe de treinamento. Olha só, em vez de eu chegar lá, em vez de eu chegar lá e falar que eu queria já ir na ponta, eu fui contribuir para aqueles que já fazem. Porque eu descobri que não era um problema, mas uma situação. Eles não sabiam que precisavam treinar a equipe de treinamento. Mas batendo um papo daqui, batendo um papo dali, saiu essa necessidade de eles treinarem a própria equipe. E aí nós fomos para esse momento aqui, ó. Que são as perguntas de implicação. O objetivo desse tipo de perguntas é estimular o cliente a desejar a solução que você está oferecendo. Profissionais técnicos podem ser ótimos vendedores. Seu conhecimento permite que eles façam boas perguntas de implicação. Olha a pergunta de implicação. Que tipo de efeito isso tem nas suas vendas? Eu perguntei. Que tipo de efeito, né? O que que acontece no seu trabalho, nos treinamentos, quando as pessoas não entram muito com vocês? Ah, a gente tem que repetir mais, a gente tem que fazer de novo, a gente não é tão assertivo. Esse problema poderia levar ao aumento de custos? Pergunto também. Essa situação que vocês percebem de não estar sendo mais muito assertivo, mudou um pouco, as pessoas mudaram a forma de conhecimento. Vocês acreditam que isso pode estar atrapalhando o trabalho, diminuindo as vendas, diminuindo a qualidade do processo? Sim, eu acredito. Olha as perguntas. Você acredita que isso atrasará a expansão? Você acredita que isso atrasará o desejo que vocês têm de chegarem onde vocês querem chegar? E aí, o que que aconteceu? Nós chegamos nessa necessidade de solução. Olha que coisa interessante. Nós fizemos os três primeiros passos, certo? Quando a gente chega aqui na necessidade de solução, eu fiz a pergunta certa, eu ouvi, mas não ouvi traduzindo isso pra minha realidade. O nosso cérebro, ele tem que funcionar como um tradutor, no nosso todo, no nosso verbal e não verbal. Porque o que acontece? Às vezes a gente faz uma pergunta pro cliente, a resposta que ele nos dá não era aquela que a gente queria, a nossa cara já faz até assim, ó. Isso, ele identifica porque nós somos contagiantes. Você faz assim, você chacoalha a cabeça com o não. Ele tá te contando uma coisa, você faz assim. Isso, ele para de falar que, de repente, o final da frase dele era o gancho pra você entrar. Ele fala assim, por que você tá discordando? Não, não, porque meu produto, você tá enganado. Oi, ei! Aí você não ouviu, você não percebeu, mas você fala assim, não, vou chegar até o final como a Nili falou. Que é essa pergunta aqui, ó. Essas perguntas, elas finalizam o processo de transformação de necessidade implícita em explicitar. Eu descobri, então, que a equipe de treinamento era uma equipe muito maravilhosa, muito sensacional dessa empresa, mas tava precisando de alguns ajustes, principalmente com o apoio da linguagem verbal e não verbal e da postura. Como abrir a boca, como conversar melhor, como ser mais assertivo e alguns gatilhos pra disparar naquelas pessoas por conta do tempo. Ele não sabia que ele tinha essa necessidade. E aí o que eu fiz? Eu fui, aqui ó, construindo o valor da solução apresentada ao cliente. Como isso poderia te ajudar? Quais são os benefícios disso? Por que você acha essencial solucionar esse problema? Experimente o comportamento ao menos três vezes antes de analisar o resultado. Outra coisa que eu gosto. Se dê a oportunidade de fazer, não faça o primeiro e fala, não deu resultado. Pare de fazer, não faça o primeiro e se aprimore, veja onde você pode melhorar, o que você poderia ter feito, faça no segundo, aprimore o segundo, faça o terceiro. E aí, gostou da nossa resenha de hoje? Bom, mas o nosso bate-papo não precisa parar por aqui. Deixe seu comentário, dê sua sugestão, dê a sua opinião. Ah, e curtindo e compartilhando este material, muito mais pessoas vão ficar por dentro de tanto conteúdo maravilhoso. E na semana que vem, você já sabe, né? O YouTube avisa quando tem vídeo novo. Agora, você quer ser avisado? Então faz um favor pra mim. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação pra você não perder nada.